Fala, galera! Beleza? Amorou o dinheiro na área e BOV fechou a semana caindo 0,46 com inflação e recuou ali na semana. A gente teve uma semaninha meio chata ali de Bovespa, que na verdade foi aquela semaninha meio gangorra de novo, né? Mas tudo bem, a gente veio de algumas altas sequenciais e aí Magalho e varejistas lideraram perdas, obviamente, por causa da inflação aí que acabou dominando a queda de mercado. E Itaú deu uma subidinha, esse é o nosso geral e tempo real, olha lá, a BOV pode tentar recuperação com o balanço do primeiro tri de 2024 da Petrobras no radar. Eles lembram que EWZ, nosso IBOV em dólar, está subindo 0,41. Eles lembram aí que o IBOV fechou a queda por causa do IPCA. Eles lembram que nós temos mais alguns resultados, né? Petrobras, RB, Raiz, BTG, Marfrega e o mercado aguarda hoje o fechamento do mercado para avaliar os números da petroleira. Para Itaú, Petrobras vai reportar ali 13,4 bi de dólares em EBITDA no trimestre, implicando um pagamento de dividendos de 3,5 bi dólares, um dividend yield de 3,2%, de acordo com a política de remuneração, tá? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe, me siga lá no Instagram, arroba o pai Peter e vamos lá, ó. Ibovespa ao vivo. Confira o que movimenta a bolsa aqui, um pouquinho melhor do que a outra matéria da InfoMoney. Nós temos alguns assuntos mais atualizados, tá? E aí eu vou direto lá, ó. Barris de petróleo subindo de leve, a gente pode ver até no nosso gráfico aqui do Brent, né? Ele tentaria estabelecer uma região de fundo aqui, esse Brentzinho, tá? Então tentando parar de cair, essa é a verdade, tá? Bolsas da Europa operam sem força, né? Então nós temos aí um mix de movimento, mas na verdade a grande maioria é na queda, né? Só a Itália que sobe 0,12, tá? A China também, nós temos ali Hong Kong subindo 0,8. A Austrália 0,01, o resto é mais uma quedinha. E nós, os Estados Unidos subindo ok, né? Tipo, bem devagarinho. 0,08, Dow Jones, 0,14 S&P, 0,22, nossa querida Nasdaq, tá? E a gente tem uma paulada de balanços. Nós temos, inclusive, do IRB, tá? Genial espera forte crescimento do lucro no primeiro tri de 2024. O balanço sai hoje, né? Em relatório, inclusive essa matéria de ontem, né? A Genial Investimentos informou que espera que o IRB registre um forte crescimento do lucro. E a gente sabe disso porque janeiro e fevereiro já foram fortes, né? Os resultados da Resegurador serão divulgados hoje após o fechamento do mercado. Segundo a Genial, os números divulgados pela Superintendência de Seguros Privados sugerem uma melhora substancial nos resultados. Os analistas estimam que o IRB reporte no primeiro trimestre um aumento no lucro de 94% em comparação ao trimestre anterior e de 117% em comparação ao ano anterior, de modo a totalizar 73,6 milhões de reais. No entanto, as comentas que a rentabilidade permanece modesta, atingindo apenas 6,9%, embora represente uma melhora significativa em relação ao primeiro trimestre de 2023 e ao quarto trimestre de 2023 também. Quando registrou o ROES ali, de apenas 0,8% e 3,6% respectivamente. Então, atenção para a balanção de IRB hoje, que vai trazer ali os números de março consolidados. E vamos aí, obviamente, nos preparar para um segundo trimestre de 2024, possivelmente impactado pelo Rio Grande do Sul. Magazine Luiza, BB avalia o resultado do primeiro trimestre de 2024 como positivo, com crescimento de margens. Na perspectiva do BB Investimentos, os resultados da Magalu foram positivos. A casa destaca o aumento da margem bruta e margem ebítida. Outro destaque positivo citado pela analista do BB Investimentos, Jorge Jorge, foi o resultado líquido positivo da Magalu. Com isso, a empresa de varejo reverteu prejuízos observados em anos anteriores, mesmo em trimestre sazonalmente mais fraco. Então, eu estou falando bem de varejo, mas assim, não adianta você ter um balanço bom, é o que eu falo para vocês, galera. Não adianta balanço bom e inflação ainda não decline, vamos dizer assim, ou a inflação deixando o mercado se questionar. O mercado tem que entender que a inflação está controlada, que a Selic vai cair, que juros americanos vão cair. Aí sim, varejistas começam a andar. Tanto que Magalu também caiu, tá? Então, óbvio, essa fala aqui é muito mais para quem é especulador, com a cabeça errada aí. Para quem é investidor em Magalu, Casas Bahia, foco no longo prazo, o varejo tem que se recuperar, conforme a nossa inflação fica ali dentro do controle necessário e Selic voltar a cair, tá? O BTG Pactual tem lucro ajustado de 2,8 bi, 2,9, vai, no primeiro trimestre de 2024, alto anual de 27,6%. Balanço bem interessante do BTG, tá? O lucro líquido ajustado ali foi de 0,76 por ação versus 0,59 por unit, na verdade, né? A receita total do BTG chegou a 5,891 bi, 5,9 basicamente, versus 4,083, tá? O retorno ajustado sobre o patrimônio líquido médio, anualizado, foi de 22,8% versus 23,4. Aí não foi um pouquinho melhor, mas enfim, tá? Teve Basileia 16,4, beleza, Basileia bem confortável, né? Já os ativos totais do BTG aumentaram 20,6% no tri, 5,67 bi, meio trilhão, é um pouquinho mais do que meio trilhão, tá? Bacana aí, né, o resultado do BTG, faz tempo que a gente não olha ele, hein? Vamos dar uma olhada em BTGzão ali, daqui a pouco lá na área de membros, tá? Pets, resultados do primeiro tri de 2024 foram fracos, mas em linha, avalia XP, é varejo de qualquer maneira, né? Em relatório, os analistas da XP avaliam que a Pets apresentou resultados fracos, com crescimento e rentabilidade pressionados no primeiro tri deste ano. No primeiro balanço trimestral de 2024, as vendas consolidadas da Pets subiram 2% na comparação anual. Nesse sentido, os analistas da XP sintam que o forte desempenho do canal digital, 17% de crescimento ano a ano, foi compensado pela queda do canal físico, 6% ano a ano. No entendimento da XP, isso foi resultante de o índice de vendas nas mesmas lojas pressionado, menos 2%, devido à conjuntura macroeconômica difícil, desaceleração da inflação de produtos pet e receitas de serviços mais fracas, devido à otimização da base de lojas. E aqui caiu 21%, tá? Destaque negativo dos resultados da Pets, eles colocam ali que foi a rentabilidade, tá? Será que eles falam de fusão? Deixa eu ver aqui. Destaques relativos... Não, ainda não colocaram nada de fusão, mas diz que vai sair aí nos próximos meses já resultados da fusão da Pets e Cobasa. Então, vamos ver aí se sai algum avanço nesse assunto, porque deve trazer valorização dos ativos, tá? Sabesp, lucro anual cresce 10,2% no primeiro trimestre de 2024 para 823 milhões de reais. Mais um balanço bacana aí da nossa querida saneamento, monopólio natural, né? Segundo o balanço da Sabesp, a receita operacional líquida chegou a 6,5 bi no primeiro trimestre de 2024, aumento de 15,1% na comparação anual. Ebitos do ajustado da Sabesp no primeiro trimestre chegou a 2,591 bi, aumento de 27,3% frente ao mesmo período de 2023, tá? Então, balanção, mais um motivo, na verdade, para você comprar a Sabesp, né? Pensando aí em privatização e melhor ainda lucros e balanços no futuro, né? Tem mais um motivo aqui para você pensar em Sabespzinha, tá? Bastante atenção para a Sabespzinha, bastante balanço bom aí e notícias de balanços interessantes aí no dia de ontem e hoje, né? Para hoje, no caso. O Banco Pan também tem lucro de 217 milhões de reais, avanço de 12,4% no balanço do primeiro trimestre de 2024, tá? Mais um resultado interessante, temos Baseléia aqui, deixa eu procurar aqui rapidinho. Baseléia de 14,6%, uma reduçãozinha aí, né? Mas está em cima do número que é necessário, tá? Está bacana aí, Banco Panzinha, está saudável, né? Entre 11 e 20, mais ou menos, né? Tá bom, tá bom, balanço aqui para Banco Pan. Outro dado que chamou atenção foi o retorno sobre o patrimônio, também apresentou crescimento. Então, sucesso aqui para Banco Pan, BPAN 4 aí, a gente dá aquela revisada, né? Sanepar, lucro sobe 18,7%, vai lá para 379,4 milhões. Ela já tem saído do buraco, bateu naquele 25,10 e começou uma nova ascensão. Atenção para Sanepar, EBITDA ali também teve uma elevação de 16,6%. Atenção, tá? E aí a gente vai dar uma olhada em radar ali daqui a pouco na área de membros, só para lembra-los que a Oi aprovou o grupamento de ações, tá bom? Hornikov ficando por aqui, deixa o like, daqui a pouco tem área de membros, vou só bater um rango antes, partiu.